Fala galera do rock, preparem-se, está chegando a hora de juntar os amigos ao som de muito, mas muito rock, somente duas noites, então já marquem para não esquecer, bora acabar o ano fazendo muita festa, e o que a gente sabe fazer é se divertir pra caralho! Becudos e becudas, bora bater cabeça porque vocês estão no beco do rock!